Fala aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Edição Ruiz, entendendo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, eu e a Ana estamos juntos aqui, porque a gente conseguiu um apartamento pra gente. Como vocês sabem, eu fui de casa, a Ana Júlia... Fui expulsa. Fui expulsa, a mãe dela expulsou ela. E agora a gente tá assim, ó, mano, de boa, entendeu? De boa mesmo. O que a gente vai fazer hoje? Oi, gente, eu queria assistir um... Eu queria assistir um filminho. Eu também. Eu queria ver uma coisa. Mano, hoje a gente vai fazer uma festa do pijama. Sim, exatamente isso que você ouviu. Que merda é essa? Não, de verdade, de verdade, o que é isso? Eu queria provar, eu tinha esquecido que eu tinha comprado. Deixa eu ver como que é. Mano, que bonito é esse, né? Que bonitinho, nega! Não, mas o que é isso? Deixa eu ver. É um doce importado, né, amiga? Olha aqui. Nossa, parece ração, um monte de cachorro. Vai, regular. Come. Fechou. Ruiz. Não gostei não. É salgado com doce, né? Nossa, eu adiei. Mano, eu gostei. Nossa. Que negócio é ruim. Não ruim? Mano, tipo assim, esse negócio meio que tem sal. Sal e doce, mas não tem. É, tipo, é salgado e doce. Mas, mano, eu gostei, eu não comerei isso. O que você tem aí? Vamos ver aqui. Nossa, parece que você comeu tudo, minha filha. Sabe? Mano, esse aqui eu gosto. Hum, esse é dele? Hum. Ai, que vontade de comer tudo, nega. Mano. Eu quero comer tudo, nega. E também, a gente pediu o que? Não é que gerar. Muita fome, de verdade mesmo. E você sabe o que eu tava pensando? Minha mãe. Desde o dia que eu cheguei aqui, que na verdade foi ontem, eu tô pensando muito nisso, sabia? Ah, nega. Eu sei muito mesmo. E assim, ela nem se importou comigo. O que você tá pensando nisso? Um dia chega. Mas, enfim. Mano, comei essa negocinha aqui. Minha oqueira. Ai. Nega, eu tô com chocolate na boca. Ah, o problema é assim, eu enfia na boca. Hum. 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 Eu tava tentando. Ai, que... Deixa eu falar. Ai, Letícia. Não. Mano, ele vai fluir. É bom. Ô, essa cara não tem nada. Não, eu e a Ana, a gente não pode ser nunca dona de casa. Porque olha isso. Mano, de verdade. A gente tá muito veada, velho. Tá mesmo, sabe por quê? Ontem eu fui dentro da mexida na TV, nega, eu não consegui... Cara, você não tem TV pra assistir um filme? Puta. Por que eu vim pra cá? Não fala. De uma vez, vamos ver se vai. Não dá, nega, eu já tentei. Tá, eu quero tentar. Ah, eu tenho sorte. Não, acho que eu vou do meu barrigo, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, vai. Mano, vamos ver. Ai, pera. Sério. Ó, viu? Ligou. Não, ligar, liga, né? Ué, você falou que eu não tava ligando. Eu falei que eu não tava indo no meu négibrix. Ó, iniciando e aguarde. É porque eu sem querer, eu sem querer, eu vou te falar. Eu iniciei a TV inteira. E daí, apagou tudo. Olha lá. Ai, sim, senão. Que miséria, eu não vou trocar de novo. É abortamento. Mano, posso falar o que aconteceu no banheiro? Fala. Fala. A gente foi tomar um banho. Eu não, né? A Letícia tá... Você quer tomar um banho junto comigo? Não. Ai, o problema é seu, então. Então, hoje. Então, sai fora. E eu, hein? Enfim, a gente foi tomar banho junto. E aí, não, explica você. Você é mais engraçado. Daí, gente. Não, eu falo de jeito engraçado. Vou explicar pra vocês, então. Foi o seguinte. Eu falei, Letícia, eu fui tomar banho. O banheiro está cuidando. Porque o chuveiro... Assim, o chuveiro sai água, né? E daí, ele sai água muito forte. E não... O ralo não suga. Não suga. Ah, não suga. Eu falei assim, Letícia, eu fui tomar banho. Daí, não deu certo. Então, toma cuidado só quando você for tomar banho. Ela não tomou cuidado. Eu alaguei o banheiro. Olha que ela... Olha que ela acha que o box era uma piscina, né? Porque a hora que ela abriu o banheiro... Ela abriu o banheiro... Água para todo o apartamento, mano. Todo o apartamento, mano. Tipo assim, vocês não estão entendendo. Tá, eu entendi. Tá, agora é o seguinte. Deixa eu voltar ao normal. Ai, dá uma vez. Ai, eu não gosto de paçoca. Não é paçoca, nega? Nega, isso aqui não é paçoca. Nossa! 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 Gente, tá meio sobrando aqui. Eu não, você tá louco. Eu também não. E a Dodô já foi embora. Não, tu falou sério. Não, agora é sério. Ó, escuta, escuta, escuta. Ah, não vi. Perdão. Você ouviu esse barulho? Aí deve ser o vizinho. É, pô, eu ouvi sim. Cara, a última vez não imaginou também. É só mãe. Não, mas... Vamos lá ver. É, pô, vamos ver. É, pô, vamos lá ver. É, vamos ver, pô. Vamos poder. Ai, cara, se for alguma coisa... Não é nada. Eu tô com medo, velho. Foi nesse o quarto ou é nesse? Vamos ver nesse o quarto ou é nesse? Eu acho que foi nesse. Mano, pior que ó, zero, zero. Não tem nada. Nada. Nossa, mal gosto de paçoca mesmo. Será que não foi amanhã? Não, nega. É, não foi amanhã. É o nosso quarto. Nosso quarto? Esse é o nosso quarto, nega. Sério? Então, foi no nosso quarto? O que será que é, nega? Eu tô ficando com medo, de verdade. Tô ficando com medo. É, mal tomara. Só que o pior é que, nega, é o nosso quarto. Vai, tudo. Não, não tem nada. Um, dois, três... Quem tá aí? Ai, nega. Ai, desculpa. Não tem nada aqui. Mas o barulho não foi aqui. Mano, o barulho foi aqui. A gente ouvi um... Sei lá. Não, tomara não tem como, né? Não, verdade. Mano, sério. Não, nega. Deve ser brincadeira. É, então. Nossa. O que é? Eu tenho um botão, um broche. Nossa, deixa eu ver. Ai, eu vou pegar pra mim. Eu vou mandar minha mãe costurar. Você vai costurar onde? Não sei. Ah, nega, não é impossível que deve ter alguma coisa que aconteceu. Ou assim. O que foi? Eu não juro. Justiça, você tá zoando com a minha cara. Você não trouxe isso, né, mano? O que você tá falando? É sério. O que você tá falando? Justiça, fala a verdade, mano. De verdade. Você trouxe essa merda? Não, não fui eu. Como que esse negócio ia parar aqui, velho? Eu também não sabia. Eu não sei. Mas você falou louco. Eu não trouxe isso. Eu não trouxe. Você trouxe aí mesmo pra entrar em outro? É sério? Mano, eu não trouxe isso, cara. Eu tô falando sério. Eu tô jurando pra você. Você não trouxe mesmo. Você trouxe. Tá, eu não trouxe. Porra, eu não trouxe isso. Trouxe. Ué. Deu com a minha cara na notícia. Mano, o que esse negócio tá fazendo aqui? Exatamente isso que eu pergunto. O que esse negócio tá fazendo aqui? Eu não sei, Ana, Júlia. Eu não fui eu. Não fui eu. Você é a única pessoa que tem uma porra dessa na sua casa? Eu não tenho, não. Na sua casa tinha. Na sua casa tinha. Então quem traz é você, mano. Só tem nós duas no apartamento. Só tem nós duas. Não fui eu. Só tem nós duas. Eu juro. Eu juro que eu fui eu que trouxe isso, velho. Mano, e pior que eu. Igualzinho que... Igualzinho de casa. Igual daquele dia, mano. Tipo assim, de verdade. Mano, eu vou quebrar essa merda. Mano, eu não nem gosto de morrelando. Ah, não tem como tacar também. É coisado, blindado. Porque se for para nós fugir, ele não tem nem como fugir. Calma, Ana, Júlia. Calma. Mano, mas como que esse negócio foi para aqui? Exatamente. Como que esse negócio foi para aqui? Você acha que eu sei? Boa! É, óbvio que vai saber, Letícia. Você é a única pessoa que tem. De verdade, eu não tô acreditando em você, mano. De verdade. Sinceridade. Eu não tô. Mano, você tá ali só uma vestida com a gente. Você acha que vai saber um negócio desse? Você é louca, mano. Você fez eu jogar. Quem queria jogar era você também. Ah, eu falei para mim jogar com você para você não jogar sozinha. Porque esse negócio é mais de uma pessoa. Não é só com uma, não. Porque se for só com uma, não fode, eu acho. Acho que o bagulho, meu Deus, gira. Tá, mas você tá ouvindo que não fui eu que não trouxe, na verdade. É. É, então. Se não fui eu, não fui eu. Você. Ah, eu. É, eu que não fui. Letícia, puta que pariu. Tá, agora eu vou falar sério. Vamos falar sério agora. Como que esse negócio tá fazendo aqui? Tipo assim, não. Beleza, não foi você não fui eu. Confio em mim. Nossa, não. Tá, confio. Tá, e como que esse negócio aparece aqui? Como esse negócio aparece aqui? A gente ouviu um barulho e isso aparece agora? Só que me faltava também. Ele sai da minha casa e isso aparece aqui. Não, não é possível. O que você vai querer fazer com isso? O que você quer fazer, será? Ah, vamos jogar, né? Por isso que você jogava jogando a sua cabeça isso aqui? Isso sim. Você tá ficando louca, mano? Você é doido? Eu não vou. Você tá ficando louca, mano? Você tá ficando louca, mano? Você tá ficando louca, mano?